Uma fábrica inaugurou a produção com 4 itens. Então é o nosso A1, né? Exatamente. É o nosso primeiro termo. Sabendo-se que a quantidade de itens produzidos pela fábrica em cada ano consecutivo obedece a uma progressão geométrica. Renato, já tá? Falou, PG. E no quinto ano, opa, aqui ó, no quinto ano, foram produzidas 324 itens. Qual é a soma total de itens fabricados nesses 5 primeiros anos? Tá, soma da PG, né? Boa, né? Só que como ali são poucos termos, né? Vai no braço. Você não precisa aplicar a fórmula da PG. Vai no Reng-Reng. Isso a gente ensina no nosso rosto. Quando o período é pequeno, vai no Reng-Reng. Mata a questão. Nós te damos poderes. É isso aí. Além do alcance. Vamos lá. Além do alcance. Então, tá aqui, 5 elementos. Eu vou colocar aqui. Temos o primeiro, o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. O A5. O A5 vale quanto? 324. Cara, se ele te deu dois termos, ele te deu tudo. Você vai achar a razão fácil, a gente vai te ensinar e vai chegar onde você quer. Exatamente. Então, quem é a razão? Vamos lá. Na PG, costuma-se usar o quê? De quociente. Mas a gente usa a R de razão. É a mesma coisa, só mudou a letra. Então, razão é igual. Vamos lá, Renatão. Sempre, sempre que for para achar a razão em uma PG, você vai ter dois termos. E aí, o expoente é a diferença entre os termos que você tem. Ou seja, o expoente é 5 menos 1, que é 4. Razão, razão vem de divisão. Exatamente. Na PG. Razão, divisão. Divisão entre quem? 324 e 4. Morreu. Aí, o Renato vai complementar ali do lado. Ó, R, vou colocar aqui para ele. R, devagar, 4, igual a 81. Aí, 81, o que você faz malandamento? Fatora. Se você fatorar 81, vai dar 3 a 4. Acabou. Fatora, 4, expoentes iguais, bases iguais. Então, qual o valor do raio? Do raio, morreu. Da razão, 3. Aí, pessoal, já deixei até aqui esquematizado. Sim. Né? Multiplica por 3, né? PA é a soma. E a PG é a multiplicação. Tinha até uma musiquinha que a gente fazia, né? A gente quer dizer essa musiquinha aqui. A PA se usa assim. Então, vem aprender a diferença da PA e da PG. Pô, o cara, tem a menina. O cara, botou... Pô, a gente tinha uma musiquinha dessa. Aí, vamos lá, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. Diminuiu, tal. Agora, a gente vai colocar aqui os elementos. Então, a PG é uma multiplicação, né? Isso, Renato? Então, vai estar sempre multiplicando por 3. 4 vezes 3, ó. 12. 12. 12 vezes 3. 36. 36 vezes 3. 108. Agora, eu vou arrumar a somar aqui. Pode levar a somar ali. Só somar todo mundo. 324, 108, 36. Aqui, junta tudo. 12 mais 4, 16. Vamos lá. Aqui vai dar 4 mais 8, 12. Com 12, 24, né? Né? 12 mais 12. Foi direto. 6 mais 6, 2. 24. 24. Vai 2, né? 2. Vai olhando pra resposta. Só pode ser A ou AB, né? Já vai na maldade. Não, A.E. também. A.E. também. 2 mais 2. 4. 7. 7. 8. 84. 84. Só pode ser a letra E. Morreu. 8. 12. 12.